coloquei um risquinho, coloquei do lado o que era, fiz tudo certinho daí eu fiz a parede celular com papel, montei, fiz formato retangular pra botar na célula, né em uma delas, só que daí eu esqueci de colocar e quando eu fui ver que eu tinha mandado sem colocar eu já tinha destruído toda a maquiagem que eu tinha feito, daí não ia dar pra fazer de novo mas eu fiz tudo assim tem que tomar cuidado com essas coisas, eu não vi ainda, eu acho que eu não vi ainda a tua tá, mas vamos ver como é que ficou, né o momento chegou a ver o momento chegou a ver não, não eu não abri esse final de semana, gente tá eu não abri esse final de semana, eu abri só no final, na sexta-feira daí eu acho que eu mandei recado ou já tinha mandado pra alguns tá eu mandei sexta-feira à noite, então pode ser que eu não tinha visto é é, acho que eu não vi mesmo a Ana Luíza tá aí, não, né Ana Paula tá o Gabriel saiu, né o Gabriel saiu, né sim, profe, saiu tá, a Gabriela tá aí o Gilberto Giovanni tá aí? tá bom dia, profe bom dia, querido João Teodoro que apareceu na minha recuperação sentar em recuperação a Luíza cadê Luíza? cadê Luíza? ah, tá ali Maria Clara tá aí Maria Eduarda Marina Marina tá lá Marina aqui aqui Natália tá aí, né Nicolas não tá mais faz tempo Samuel tá aí, Samuca? não, né? Samuel não tá Pedro tá Sofia e Vitória só o Samuel que não tá ainda, né então tá daí eu quero conversar outra coisinha com vocês rapidinho tá é, lembra daquele exercício que a gente fez é, os outros por que que não estão de câmeras ligadas? não dá? pra ligar? Marina X não dá pra ligar Marina? dá, já vou ligar peraí liga Flor, liga e sai tão bonitinhas ó, tem que ligar essas câmeras pra eu ver essas carinhas maravilhosas que linda eu tô cabeludo pra ver eu também tô vou cortar meu cabelo hoje hoje eu vou passar eu não tô indo na bebearia eu não tô indo na bebearia então eu tenho que ficar com meu cabelão mas hoje eu vou todo mundo da minha família tá cabelão meu primo minha filha eu também já vou cortar meu cabelo meus tios meus meus pais é, mas eu hoje vou lá raspar a cabeça então tá pessoal é o seguinte o que eu quero conversar com vocês é o seguinte ó vocês fizeram aquele exercício com consulta lembra? lembra? é, o último exercício já receberam as notas, né? hein? sim sim então assim, gente quando a gente pede um texto um pequeno texto não é uma frase né? aí era sobre a célula a descoberta da célula né? o texto dá pra falar um monte de coisa teve gente acho que foi a Marina que fez um texto bem legal eu não tenho certeza mas acho que foi assim pouquíssima gente tirou nota máxima naquilo ali porque faz um parágrafozinho de nada ou uma frase né? vocês tem que prestar atenção nessas coisas vocês estão ali com o texto na mão vocês podem elaborar vocês podem criar né? as respostas umas boas respostas e vocês ficam acho que vocês ficam meio atrapalhados sei lá o que que acontece né? fala, Fro que tá com o dedinho levantado não recebeu? e tu fez? tem certeza? tu botasse o endereço de e-mail certo? porque eu corri todos que fizeram eu corrigi e mandei por e-mail a Ana também não recebeu por e-mail quem? a Paula escreveu no chat pois é mas assim ó pra todos eu mandei só se escrever errado o e-mail aí vai pro e-mail errado aí eu não posso fazer nada lembra um dia que alguém tinha escrito feito foi nessa sala mesmo alguém escreveu o e-mail errado e não recebeu a nota? lembram disso? eu acho que foi no primeiro primeiro ou no segundo trimestre alguém escreveu uma coisinha errada no e-mail lá né? e aí não foi foi pois é pois é eu mandei inclusive inclusive dessa vez eu fui assim ó que geralmente eu corrijo tudo e depois eu boto lá pra todos os alunos e envio dessa vez eu fui um por um tá? eu corrigi e botava lá enviar enviar e-mail então talvez foi quem que não recebeu? a Luísa né? e a Ana Paula também a Luísa e a Ana Paula então eu vou ver depois tá? pra vocês depois eu dou uma olhadinha enquanto vocês vão fazer atividade aqui eu vou dar uma olhadinha tá? gente seguinte a gente fez na página 176 vocês fizeram atividade 1 e 2 né? foi isso? na aula passada? dei uma olhadinha aí no caderno aula passada? aula passada se foi atividade 1 e 2 que a gente fez foi foi né? foi tá então agora oi eu não gostei como pegar no livro porque a minha mãe tá dando aula agora um ano também né? aí ela tá na biblioteca e eu vou atrapalhar ela procura ele pegar aí eu tô aqui no quarto eu posso pegar depois? pode mas por que que tu não pegou antes menina? tu sabia que tinha a aula ô guria te organiza tá? então aqui ó é eu vou ler então a pergunta e tu vai tentar fazer vamos ver ó a questão número 3 tá assim ó cite os níveis de organização dos seres vivos do mais simples para o mais complexo é a questão número 3 que vocês tem que fazer é mas tu vai precisar do livro porque tem a 4 aqui então vou ler rapidinho isso pede uma licencinha chega de mansinho que tu vai precisar oi eu necessaria pra alguém tirar foto do livro e apresentar não não é muita mão de obra ela vai lá e pega né a gente vocês tem que se organizar na olha lá o horário a aula de ciência já bota tudo perto né bota o livrinho perto deixa ali se não precisar usar tudo bem mas se precisar tá ali né ela vai pegar eu já tenho até uma uma organização que deixe todos meus livros aqui na coisa e caso eu precise eu só faço isso ah mas isso é muito legal é bem isso que tem que fazer cadernos aí é um pouco mais complicado né porque ainda tem que ver o nome né é mas tá organizado né tá gente então aqui ó de 3 a 6 tá vocês vão fazer 3 a 6 página 176 tá deixa eu botar aqui ó página 176 exercício e os 6 a 6 certo e aí eu vou procurar lá a nota daquela menina lá no exercício daquela menininha vamos lá profe a 3 é como se a gente fosse fazer célula depois tecidos aí vai continuar não é isso ah não sei a senhora que tem que saber agora depois eu falo ô Luísa posso botar aqui no chat a tua nota pode então tá confine certinho ô prof não é assim você deveria ter falado unicórnio unicórnio são azuis é a única coisa que tu sabe agora unicórnio são azuis tá bom Ana Paula posso botar a tua Ana Paula posso botar a tua e os outros receberam os outros receberam né eu tenho que ver com o meu pai né o meu e-mail dele é ele que recebe eu não sei de nada ah tá bom ah tá bom profe aquela que tinha 17 questões né é isso mesmo é vocês sabem como é que vocês tem que fazer né vocês multiplicam o número de pontos que vocês fizeram por 10 e divide por 17 tá entender entender vamos amém profe é do 1 ao 6 ou do 1 ao 4 1 ao 6 não o 1 e 2 a gente já fez vamos lá agora vamos fazer do 3 ao 6 tá isso aqui é coisa né o sol da vitória ecoou parecia um grito a luz assim como Sofia o que que tu falou a vitória quando ela falou o áudio dela ecoou assim daí parecia aqueles erros de áudio que vai super fininho o áudio daí deu uma agora passando a recuperação vocês caprichem quem quem não mandou ainda mande as maquetes bem direitinha com as legendas tá perguntem pros colegas que fizeram como é que fizeram teve uns que ficaram bem legais bem legais o profe não tinha material ah sai como que não tem material menino ó o Antônio fez com uns pratinho né Antônio tipo uns pirex assim umas tampinhas não tem nada disso em casa não tem material como que não tem sim bota ó a cuca pra funcionar que não tem Obrigado. Eu vou abrir aqui no Clésimo, para ver se, ver aquela atividade da célula que chegou mais alguma, tá? Eu fiz as duas células e no finalzinho eu fiz um slide no qual eu tirei o print e botei ali, que é das diferenças, tá? E aí eu fiz ali o nome das duas coisas e depois no finalzinho eu fiz as diferenças entre elas. Ó, tem cinco entregues. Profe, a Cê está falando que é para fazer com a sala toda a gente faz sozinho? Sim. Cada um de lá? Sim. Que bacana! O que aconteceu? Adorei a tua célula. Não, não, apresenta aí, eu tô curiosa agora. Não, a Sofia, a Sofia fez uma muito legal também. Eu acho que depois mostras algumas células para a gente, a gente quer ver. Eu fui fazer a minha, né, daí a da planta, uma pedra que eu peguei ali para fazer, ela estava muito feinha, daí ia ficar tipo igual as outras, daí eu quis pintar. Ok, pintei de azul, daí enfiei no gelo e foi, sequei ela ali, daí enfiei no gelo e fui para o físico. Foi ver depois, estava toda azul a célula, não dava para ver nada, só estava azul assim, o gelo. Daí eu repis, solto, procurei um balão, cortei o balão, enfiei a pedra dentro, todo um rolo, fita crepe atrás para segurar o balão. Agora tem que tomar cuidado, porque eu peço para fazer a diferença, mostrar bem a diferença entre uma célula animal e uma vegetal, né. Então, na vegetal, é quase que obrigatório aparecer o quê? O que que tem que aparecer? Céu, parede celular e? Curoplástica. Curoplástica. Isso é obrigatório, tem que aparecer lá na legenda também, né, certo? Então, tem uns fazendo bem legal assim, e outros tem que arrumar, ou mandar legenda, uma coisa assim, né. Ô, prof, não o exercício 6 é para pensar por que que não dá para ver o núcleo? É, por que que tu acha que não dá para ver o núcleo? Levanta uma hipótese. Ó, lá está o microscópio lá atrás que foi usado, né? Ó. Naquela quadra, prof? É, na 6. Ah, na 6. É, só um minutinho, tá, gente? Deixa eu, eu só tenho que sair aqui rapidinho, já volto já, já, tá? Um minuto só. Tá. 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 Obrigada. 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 Tá, terminou? Quem tá faltando hoje aqui que eu não esqueci, eu comecei a falar e esqueci de marcar todo mundo aqui. O Antônio tá aí, Samuel não veio mesmo, né? Todo mundo terminou já? Ou ainda não? Quase. Tá. Tá. Já recebeu, Sofia? Eu já devolvi pra ti e pra Vitória, eu acho, as notas da célula. Ô, Gabriela, tu já recebeu a tua, né? Não, da célula não. Não? Então deixa eu ver aqui, deixa eu corrigir aqui. Ah, acho que é uma que eu gostei muito também, eu já tinha visto, eu já tinha botado a nota. É, tá linda a tua também, bem legal. O que é? Aquilo ali é balinha que tu botou ali como organela? Era suprisos, aquele cerealzinho. Ah, por isso que eles ficaram meio gordinho aqui, né? Tem cheiro de água. É gel? Não, é gelo. Ah, gelo. Ficou muito legal. E tá bem explicadinho, todas as organelas, colocou bem certinho. Muito legal. Vou devolver agora também, tá? Aqui. Aqui. Já pensaram que é o último trimestre? Hein? Já pensaram que é o último trimestre? Não. Passou muito rápido, né? Pode, Natália, pode mandar, tá? Organiza direitinho, se tu tiver as fotos ainda, bota a foto, escreve a legenda, digita ou escreve, e daí depois bota a foto e a legenda, a foto e a legenda, aí vai ficar legal. Quem é a Fernanda da Silva? É a Marina? É a Marina? Ô, Marina? Tu não tinha entrado ainda? Ah, porque tu foi buscar o livro, né? Nossa, eu acho que a Marina tá toda bugada. Deu, prof? É porque ela tava trabalhando aqui. Tudo certo. Ela tava no celular, tava trabalhando no computador, agora ela vem com o computador. Ah, é melhor, né? Isso. Tá bom, então. Deixa eu ver quantos terminaram. Vão me falando aí, a Sofia terminou, o Antônio terminou, Natália terminou? Eu terminei. Tá, Maria Clara terminou. Então, vamos esperar mais um pouquinho, né? Daí a gente corrige todo mundo junto. A Gabriela. Oi, pra vocês. Luísa? Luísa? Tá. Tá. Obrigado. 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 Ó, então, quem mandou para mim a trabalho da célula foi o Antônio, o Gabriel Corso, que já saiu, mas ele fez um bom trabalho, a Gabriela, o Gilberto, a Maria Eduarda, a Sofia e a Vitória. E a Natália mandou, mas vai arrumar, né, Natália? Os outros, agora... Eu também te mandei, professor. Ah, sim, eu falei, Maria Clara. Tá? Não? Acho que até devolvi já para ti. Pode olhar. Ainda não, eu vou ver o profe. Tá, tu olhou agora? Sim, eu já olhei umas três vezes na sala. Ó. Mas eu devolvi para ti. Acho que eu acabei de mandar para você. Obrigada. O quê? Como é que é? Acabou de mandar aqui, acabou de chegar. Os outros, gente, terminem se estiverem em recuperação, né? Terminem a recuperação e façam isso logo. Sabe por quê? Senão vocês vão esquecendo, aí chega no final do trimestre aquela correria para entregar trabalho, né? Aí fica tudo mal feito. Então, façam logo e mandem semana que vem, quem não fez ainda. Tá bom? Posso corrigir? Podemos corrigir? Então, vamos lá. A primeira aqui. Deixa eu pegar o livro. A primeira diz assim. Cite os níveis de organização dos seres vivos do mais simples, do nível mais simples para o mais complexo, certo? Deixa eu ver... Gilberto. Sim. Sim. É para responder? Sim, senhor. Ó, não sei se eu errei porque eu fiquei meio confuzinho, mas eu fiz ali de um jeito. É... Célula, tecido, órgãos e sistema. Isso. E sistema ou organismo, né? Ok. Alguém fez diferente disso? Ou todo mundo acertou? Todo mundo acertou, né? Ó, com sistema e organismo. Organismo depois sistema. É. Então, é célula, tecido, órgãos, sistemas e o conjunto de sistema para fechar, que é o organismo. Para o Gilberto só faltou o organismo. Um finalzinho lá, tá, Gilberto? É... Isso. A4. Observe o esquema a seguir, tá? Isso aqui é uma bactéria, tá? Essa... Esse desenho aqui é de uma bactéria, certo? É uma procarionte, por exemplo. É procarionte, isso mesmo. É procarionte porque eu... Não tem um núcleo. Não tem um núcleo organizado, né? Não tem uma membrana que recobre o material genético, né? Ele tá solto ali no citoplasma, tá? Pode-se afirmar que esse esquema representa uma célula? Explique. Deixa eu ver quem que eu quero. João Theodoro. Oi. A número 4. Célula procarionte? É, eu posso dizer que é uma célula procarionte, mas por quê? Tem que explicar por que que tu acha que isso aí é uma célula. O que que ela tem que tu pode dizer que é uma célula? O que que as células têm e que isso aí tem também? Tu pode dizer que isso aí é uma célula. Posso passar a vez, prof? Não. Tu não tava fazendo? Eu tô fazendo. Então, o que que tu respondeu, da 4? Sim. Célula procarionte. Tá. Mas assim, aqui tá perguntando assim, ó. A gente pode dizer que isso aí é uma célula? Tu dissesse que sim, né? Por que que tu disse que sim? O que que ela tem que te fez pensar que isso aqui é uma célula? O que que ela tem que as células têm? Olha pro desenho e fala. Antônio. Sim. DNA. Mas tem DNA? Tem DNA, isso, João Teodoro. Antônio, tem DNA. O que mais que tem que eu posso afirmar que isso aí é uma célula? Quais são as partes principais da célula, gente? Cetoplasma, membrana plasmática. Então, se eu olhar pra esse desenho aqui, a primeira coisa que eu vejo ali, ó, membrana plasmática. Cetoplasma. Tem DNA. Só pode ser uma célula, né? Não é? Entendeu, João Teodoro? O que que eu queria que tu... Aonde que eu queria que tu chegasse? Uhum. Tá? Então, se eu digo que isso aqui é uma célula, por que que eu digo que é uma célula? Eu digo que é uma célula por quê? Igual às células, tem citoplasma, tem DNA, tem membrana plasmática. Né? Eu tenho uma pergunta. Quando a gente vai enfiar uma agulha pra tirar sangue, né? Quando a gente vai tirar sangue ou tomar vacina, eles enfiam a agulha na célula? Quando eles enfiam a agulha, eles estão passando por várias camadas de célula. Até chegar lá na... Por exemplo, quando é no sangue aqui, que eles tiram aqui no braço, né? Então, tem a pele do braço ali, né? Quando eles perfuram pra entrar dentro do vaso sanguíneo, quando eles estão perfurando a pele, eles estão perfurando várias camadas de célula da pele. Tá? Então, é tipo, se eu tô aqui, aí eu faço assim no meu braço, eu vou tá tirando uma pequena camada de células mortas? As mortas, sim. A gente perde muita célula morta durante o dia da nossa pele, sai muita célula morta. Todos os dias. Muita, muita mesmo. Tá? Gente, uma coisa que eu quero frisar pra vocês, que vocês têm que tomar bastante cuidado, é ler a pergunta, tá? Porque não é só responder sim ou não. Tá ali, ó, justifique sua resposta. Tá? Fala aí, Gabriela, vamos ver. Eu coloquei. Não, pois órgãos e tecidos são pluricelulares, que contêm muitas células. Isso, porque órgãos e tecidos, né? São formados por células, né? Então, uma célula, um organismo unicelular tem uma única célula. Se tecido é um conjunto de células que tem a mesma função, como é que um organismo que tem uma célula só, né, pode formar um tecido? Ele só tem uma, né? Órgão. Órgão é uma coisa formada, muitas vezes, por mais de um tipo de tecido. Né? E os tecidos são formados por várias células. Então, como é que um organismo que tem uma única célula pode formar órgão e tecido? Não pode, né? Entenderam? Todo mundo entendeu isso, gente? Sim, prof, minha sala acabou de terminar. Hã? Minha sala acabou de dar tempo, mas acho que deve terminar de corrigir. Tá, mas vamos terminar de corrigir essas seis, tá? Amanhã também, gente, a gente, dependendo de quem estiver na sala, se tiver todo mundo, a gente já vai começar a matéria nova, tá? Se não tiver, daí a gente vai deixar, tá? Porque, vamos ver como é que vai ser. A essa hora, ninguém tá fazendo recuperação, né? Não, né? Tá. Então, aqui, ó. A imagem abaixo mostra uma célula vista em microscópio, tá? Converse com seus colegas. Aí, você podia ter conversado pelo chat. E levanta a hipótese para explicar por que não é possível observar o núcleo da célula na imagem. Deixa eu falar pra vocês uma coisa aqui, ó. Tem muitas técnicas de microscopia, certo? Então, vamos ver o que vocês acharam. Aqui, o microscópio tá dizendo que é eletrônico. Sofia? A célula tá fechada. Ah, porque essa imagem aqui pegou uma célula inteira, não tava vasculhando o interior da célula. Pode ser isso? Pode. Pode. Alguém fez diferente? Eu. Como é que tu fez? Eu coloquei. Porque os microscópios de hoje em dia ainda não tem a capacidade de ampliar tantas vezes que dê pra ver até o núcleo. Tem, Sofia. Tem. É que a técnica de microscopia usada, tá? Sofia, não, Vitória. Não foi pra ver o núcleo mesmo. Mas já tem alcance pra gente ver o núcleo, ver organelas, certo? Ver mitocôndrias, né? Ver as organelas todas, tá? É que essa técnica de microscopia aqui, certo? É como a Sofia falou ali, ó. Foi feita de forma a ver só o exterior da célula. O interesse não era ver por dentro, certo? Se fosse ver por dentro, eu botava maior aumento, usava outra lente e veria por dentro o núcleo, tá? Alguém quer ler mais a sua resposta? Nossa, o prof, eu coloquei que o microscópio não tava aproximado o suficiente pra ver o núcleo. Né? Na verdade, não é que ele pode não ter aproximado o suficiente e também pode não ter usado a técnica certa pra ver o... A técnica pra ver o núcleo, né? Tá? Porque quando eu quero ver núcleo, geralmente eu uso técnica de maceração. Tá? Aí eu vejo o núcleo. Certo? Essa daqui não. Essa aqui foi uma imagem do exterior da célula. Certo? Deu, gente? Até amanhã, então? Tchau. Tchau, então. Até amanhã. Tchau, professora. Até amanhã. Quem puder, quem não tiver em recuperação, já vai mandando os trabalhos, tá? Beijo. Tchau.